A CPI já começa a gerar expectativa para a apuração dos fatos. O volume de documentos recebidos e expedidos até o momento é muito grande. Como nós sabemos, a reforma da Previdência no âmbito federal já passou pela Câmara e agora ela tramita no Senado Federal. E o relator, o ministro Tarso Gerais Sá, já se manifestou no sentido de estender a reforma previdenciária no âmbito estadual e municipal. Logo, o aprofundamento desse debate, a reflexão sobre a profundidade e extensão do déficit previdenciário no Estado de Mato Grosso é um tema recorrente a essa CPI. O trabalho dela é fundamental para enriquecer o debate e, quiçá, com grande probabilidade de ocorrência, de que daqui a alguns dias a reforma da Previdência passará no seio da Assembleia Legislativa também. A Previdência do Estado de Mato Grosso tem um déficit aproximado de 50 bilhões de reais. E os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito podem, sim, apontar novos rumos no ajuste de contas e também no pagamento de direitos para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso. Infelizmente, a gente observa que o uso do recurso da Previdência no passado, ele era um pouco difuso. A legislação permitia que fosse utilizada para a área de saúde, às vezes era utilizada para a saúde, mas não especificamente para a saúde do servidor. Então, assim, nós ainda não conseguimos encontrar algo que verdadeiramente indique que o que foi feito com o dinheiro foi algo criminoso. Por quê? Porque a legislação daquela época era uma legislação muito fraca. Então, entrava muito recurso da Previdência. Entrava recurso advindo do trabalhador, entrava recurso ali advindo da cota patronal, mas era retirado também muito dinheiro para pagamento de alguns problemas de saúde e, inclusive, aparentemente, de pessoas que nem eram do serviço público, já que o recurso que entrou era recurso do servidor e não da população em geral. Então, vamos lá.